Incêndios florestais, secas, grandes tempestades. Essas são algumas das ameaças mais visíveis ao nosso ambiente causadas pelas mudanças climáticas. No entanto, muito menos visíveis são as consequências que essas mudanças causam no mundo submarino. Os corais são animais invertebrados e incapazes de se mover, que formam colônias onde se concentra uma grande parcela da biodiversidade do oceano. Aqueles que vivem nas regiões profundas dependem dos alimentos trazidos pelas correntes marinhas. Por isso, são sensíveis às alterações nessas correntes. É isso que mostrou a pesquisa do grupo do biólogo Rodrigo da Costa Portilho Ramos, que examinou amostras de corais de água profunda de várias regiões do planeta. Observando as mudanças ambientais ao longo dos últimos 20 mil anos, desde o último máximo glacial, período de maior cobertura de gelo na superfície, Ele percebeu que mudanças abruptas no clima podem interromper o crescimento ou até matar os corais, provavelmente por falta de nutrientes. Esse efeito não se restringe às variações naturais do clima. As mudanças climáticas provocadas pelo ser humano também podem alterar as correntes oceânicas, prejudicando o transporte de alimentos. Em outra camada do oceano, nas águas rasas, a alimentação dos peixes também pode estar sendo afetada pelas mudanças no clima. De acordo com um estudo que contou com a participação do biólogo Guilherme Ortigar Alongo, o aumento da temperatura leva os peixes a gastarem mais energia. Com isso, eles sentem mais fome e comem mais. Com o aquecimento dos oceanos, Peixes que costumam caçar nas regiões tropicais acabam se deslocando para regiões temperadas. Como as espécies de peixes menores dessas regiões não estão preparadas para lidar com os predadores, a nova ameaça pode causar um desequilíbrio ambiental. Ao mesmo tempo, nas regiões tropicais, os peixes já vivem muito próximo do limite de temperatura que seus corpos são capazes de suportar. Os pesquisadores ainda não sabem como os animais que permanecerem nessas regiões irão responder a temperaturas ainda mais altas. Olhando de cima, as mudanças na temperatura do mar e nas correntes oceânicas podem não ser tão visíveis para nós quanto os desastres que vemos em terra. Mas isso não diminui seus efeitos extremos nas espécies que habitam as águas. Legenda Adriana Zanotto